Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, a terceira parte do nosso programa Cadê, cadê, cadê? É assim, gente A animação do pessoal na volta tá uma maravilha, né? Não, é que sabe o que a gente vai falar agora? Não Agora vai começar, tá falando de... Do modo pistola lá do teu chapéu? Vamos começar aos poucos... Oi? Eu vou botar ele agora porque se eu botar aquele gorro eu não consigo botar o meu headphone, né? Exatamente, e ninguém vai ver o gorro Então, Fórmula E Fórmula E Fórmula E porque as corridas virtuais Eu não vou dizer que infestaram, é meio maldade dizer isso, infestaram Não, mas tomaram conta desse período de pandemia Mas nenhuma foi tão certinha e tão correta Quanto a Fórmula E Que resolveu fazer um campeonato virtual com seus pilotos E vai ter troféu, inclusive Não satisfeito, Rodrigo, aí eu vou ter que abrir um pequeno parênteses O... Eu não lembro agora qual é a página, o canal do YouTube Que era um canal do YouTube que fazia... É... Que fazia corridas de bolinha de gude É... Achei o canal Tem... É... 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 Quem... Cara, quem fez isso aqui foi o... 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 O nome do canal é o Jelly Marble Hans O canal que montava as corridas, mas quem encomendou... Ah, a Marbula E Quem encomendou foi a... Foi a Virgin, a Vision Virgin Racing Que encomendou... Que fez a Marbula E É... Não, eu queria ver o nome do canal que fazia isso Crédito pro canal, tá? Não vou ficar... É... Não... Não o programa Os autores do programa, só que eu queria lembrar Aí, o que acontece? Eles fizeram essa referência com a... 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 A Fórmula E Os pilotos originais E todos... Todos os... Os processos que a gente... Os processos que a gente já conhece Achei... Sensacional Não, você não achou se for o único Todo mundo gostou dessa Foi muito maneiro É... Todos menos um, né? É... Calma, nós vamos chegar sobre isso Não, não... Calma e estou... Calma e estou... Falei todos menos um Não... Não dei nome aos bois Vamos falar daqui a pouco Não, mas daqui a pouco vai ter... Muita coisa pra falar mesmo Eu precinto que minha voz está diminuindo, mas tudo bem Ai, ai... Esses microfones... Tá dose Porque tivemos a etapa do Reset Home Em Nova York, né? Usando a pista de Nova York O Van Dorn venceu a corrida com o Pascal Verlein na segunda posição O Oliver Roland foi o terceiro colocado O Felipe Massa e o Lucas de Graça abandonaram O negócio deles não é jogo de corrida porque eles são uma negação nesse ano Nesse... Nesse... Nesse campeonato O Van Dorn tem 105 pontos Verlai em 103 O Gunter, o Maximilian Gunter, tá com 73 Massa em 16 com 4 pontos De Graça em 20 com 1 ponto A Audi tá muito mal No campeonato O Master consegue a proeza de ir mal até no videogame Pelo amor de Deus Mata Não, não é todo mundo Não é... Não, 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 não Pelo amor de Deus Não é... Esse povo que fala que... Que é fácil correr no videogame Que não é, não Mas teve um piloto Ai, mamãe Que aprontou Que não deve Né, Carlos Martins E vocês achando que o Nigga do Caio Larson ia ser o ápice, né Do... É Porque o Caio Larson já tinha aprontado Pra piorar uma coisa, dá, né É... Só que Daniel Abdi fez... Pior, gente Ele premeditou o Trambique Diferente a esses negócios de... Teve muita gente que levou a sério Ótimo Mas teve gente E o ápice disso O Panteão Algumas que aconteceram na Fórmula Indy O... O Caio Larson com sua boca sem freio E o ápice veio com o Daniel Abdi É o que a gente ia falar agora Achando que no modo BR Achando que no jeitinho brasileiro dá certo Tomou na tarraqueta Premeditou Pior de tudo foi isso Gente, ele acha que é brincadeira O Simão Padinão achou também que era brincadeira Tem patrocinador O negócio é sério A corrida virtual é Mas os patrocinadores querem um nome Pagam Meu Sujou por pouca coisa, quase nada Só pra explicar pro pessoal Ele vai correr agora Só pra explicar pro pessoal o que aconteceu O Daniel Abdi não colocou Não correu a prova do Raceway Home Challenge Em Berlim Ele colocou O... 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 Ah, esqueci o nome do piloto Lorenz ou alguma coisa Que é piloto do E-Sports da Audi No campeonato só dos pilotos virtuais O Abdi não correu O Abdi não ligou a câmera E quem correu a prova foi o Lorenz Chegou em terceiro Só que o Van Dorn Ficou no mó veneno, né Falou, pô Com certeza não foi o Abdi que correu Porque o estilo dele não é esse Pegou na hora Sem contar que nas outras provas Ele tava sempre com desempenho Abaixo do esperado Décimo quinto Décimo sexto Aí do nada ele vai e crava uma pole E faz o terceiro lugar na prova Foram atrás Foram atrás dos IPs Porque isso é fácil de pegar Não era o IP do Daniel Abdi Aí descobriram que ele tinha Forjado a tramóia Se ferrou Demitido da equipe A Audi deixou claro, né Que retidão É... Decência É... É... Fazer um parte da empresa Mas ainda mais com o passado Deram aquele Aquele mea culpa No Dieselgate Né Quando a Volks por anos Enganou o governo americano Com as emissões de poluentes É, Daniel Abdi Não adiantou você ir na No... No Instagram pedir desculpas Ele foi o que, Eric? Aquela palavrinha que você gosta de dizer? É... Eu acho que... Eu acho que ele foi demitido Eu acho Demitido da Audi Eu acho outra coisa Como dizia Edward Sturbit Trouxa Trouxa Eu acho que ele se ferrou Não, aí a produção me sopra no ouvido Que a dupla da Audi vai ser Lucas de Graça e Sebastian Vettel Não, 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 não Não foi o Demit que falou isso Não, Demit não Seria sensacional Mas não Isso é só buchicho extra-oficial Não tem nada de oficial nisso aí Pelo amor de Deus Não faça a gente sonhar Agora você falando isso Me veio Me veio Uma luz aqui Não, e não é a luz Aguardo Mas já pensou Se a Audi coloca Lucas de Graça e René Rast Seria legal Pô Que assim De bate e pronto O nome O nome forte de Audi Me veio René Rast Já foi campeão da DTM Se não me engano é o atual campeão da DTM Sim Tem tudo pra Pra ir bem Será? Outro nome que poderia Mas que eu acho que não aceitaria já Lançar Patias Exo Ah Pra pegar o vovô Pega o Bernd Schneider Não, sem condição nenhuma Esse aí Bernd é Mercedes, né Ah, eu sei Mas Mesmo assim Não, o Exo Ah O O Ah, mas o Schneider Se vou virar Ele corre mais do que os dois juntos Tretas, hein Tretas Muitas tretas É Vamos girar? Vamos, né Girando então O mundo Você tem duas notícias aqui Não, Rodrigo Sua anta É esta vinheta que sai E entra a sexta marcha O Resumo do esporte a motor Em sexta marcha Sexta marcha Tem duas notícias principais A primeira delas É do Endurance 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 Porque Vai ter Vai ter as 24 horas De Le Mans Em junho Não, mas não é a principal É Virtual Sim, vai ter uma corrida De 24 horas Virtual Cada equipe Tinha que ter Pelo menos Dois pilotos Da vida real Vamos dizer assim E pelo menos Dois Do E-Sports Então Os pilotos De E-Sports Na maioria das equipes Foram dois Ou um Muitos nomes conhecidos Vão ingressar Nessa prova São Duzentos pilotos São Vinte carros LMP2 E trinta GTs Porque no R-Factor 2 Não tem Os protótipos LMP1 Então vai todo mundo De LMP2 Inclusive a Toyota Achei legal pra caramba São oito brasileiros Que vão correr Rubens Barrichello Bruno Senna Nelsinho Piquet Pietro Fittipaldi Tony Canaan André Negrão Felipe Massa E Felipe Fraga Pode entrar no site Do E-C Que tem uma Uma Hotpage Própria Falando dessa prova E você vê a lista De todos os Inscritos Na fanpage do Bandeirada Tem também Um link Pra você baixar o PDF Com todos os Inscritos Pra essa prova Agora a gente vai falar Do WTCR WTCR divulgou Seu novo calendário Só seis Etapas Pra essa temporada Não vai ter Macau Não vai ter Sepang Não vai ter Nimbo Só vai ter Corrida E não vai ter Marrakech também Só vai ter Corrida na Europa Seis etapas São Dezesseis corridas No total E é o campeonato Enxuto Que o WTCR Conseguiu fazer Explicaram todo o procedimento Porque eles chegaram Nesses números E é óbvio Que é altamente Compreensivo O campeonato Vai começar Em setembro Com o GP da Áustria Em Salzburg Vão ser duas provas Lá Aí depois Dia 24 e 26 de setembro Duas provas No Nordischleif Na Alemanha Aí 10 e 11 de outubro Três provas No Slovakia Ring 17 e 18 de outubro Mais três corridas Em Ungaro Ring Aí de 31 de outubro A 1º de novembro Três provas Em Aragon Na Espanha E o campeonato Se encerrando Dias 14 e 15 de novembro Na Itália No circuito de Adria No Adria Racing É Com Essas 16 provas A gente espera Que o campeonato Continue a sua Crescente Eric e Carlos Alguma notícia a mais Vocês queiram passar? Bom É Na atual conjuntura Meio que Tô cascando Pesadão Ou Eu acho que só Fora Fora isso O Que eu acabei encontrando Um projeto Que a Tudo bem A Nissan Tá saindo Tá saindo Tá Do pouco investimento Mas tem uma preparadora Inglesa Que resolveu Que o copo Pimenta Na frontier Da vida Né Quem sabe Isso não possa Virar algum Projeto Pra Ou então Eles estejam Usando A frontier E por Porém Mula Pra Algum Projeto Melhor Com o motor Motor Da Nissan Pra quem não sabe Tem uma preparadora Inglesa Eles pegaram Uma frontier Fizeram Fizeram Uma jet Leve Nela Tirando Bom Piro Colocaram Um motorzinho De Skyline Com seus 570 e tantos Cavalos Fizeram Uns preparativos E este Carro Que Muita Muita senhora Usa Pra poder Levar a criança Na escola Conseguiu Extrair dele Mil Cavalos Rebaixaram E colocaram Pneu Sleek Ainda Na Fera Imagina Se a Nissan Resolve Ficar Louca E Hã? Pra que Essa cavalisa Toda Né? Imagina Se eles Dão A louca De chegar Na NASCAR Da vida Por exemplo Tem esse carrinho Aqui Pra poder Disputar Contra Tundra Contra F150 Colocar Uma terceira Marca E aí? O que vocês Acham? Né? Ia ser um Bagulho Bem interessante Cara As fotos Que eu Acabei Encontrando No site Motor1 Desse Carro Projeto Ficou Ficou Sério Ficou Insano Só ficou O esboço Do final A preparadora Inglês A gente já fez Um teste Ficou Legal Ah Aguardar Mais alguma Coisa Pô Eu acho Que fechou Então vamos Para os personagens Que raio de vinheta É essa Que raio de vinheta Porque o youtube Bloqueou A nossa Antiga E aliás Ele bloqueou Também A dos personagens E a dos momentos Então vocês vão ver Que são trilhas Novas Os personagens Vocês já vão Conferir Agora Os grandes nomes Do esporte É motor Agora No quadro Personagens Da história Personagens Da história Personagens Da história Ele sempre lendo Eu juro Que eu esperei Entrar a música Riders On The Storm Eu juro Que minha cabeça Começou a tocar Essa música Eu te juro Para quem está boiando Gente O underground Do O underground Do Toca Um remix Dessa música Do Riders On The Storm Que tem Uma pegada Meio hip hop Ela é muito Parecida com essa Youtube Não censura a gente Por favor Não Essa está livre Para usar Beleza É Quando a gente mudou O quadro De Pilotos Para personagens A ideia Era a gente Englobar Além dos pilotos Lógico Chefes de equipe Dirigentes E Membros da imprensa Sim Pô São 319 programas Só hoje A gente vai falar Deste Ícone Da narração Esportiva Automobilística Murray Walker É a coisa É a coisa Mais impressionante Que eu já vi Em 82 anos O que é mais impressionante Porque só tem em 89 Sim Isso é ele falando No Tuned Quer dizer É um crack em pérola Principal nome da BBC Desde que começou a Narrar Mais precisamente 78 É Mesmo quando foi para a ITV Ele continuou Comentando Durante um bom tempo Ele com o Jimmy Hunt Sim E Bom Ele É conhecido Até hoje Pelos comentários Ao calor do momento Da prova Que geralmente São interpretados Com humor Acho que a melhor A melhor de todas Dele Foi uma vez Que ele falou Dos carros Da Williams Aquela Williams É única Exceto para o carro Da frente Que é idêntico Ou o trilho seco No túnel O trilho seco No túnel Ou outra vez Outra vez Que ele falou De uma corrida Que o Capelli Tinha rodado Na Ferrari Que não era muito comum E rodava Era um problema Numa corrida E na outra Ele abandonava E que ele soltou Uma que as chances De vitória Que já eram nulas Se tornavam Impossíveis É o que eu falo É o Walker E o Galvão São dois caras Que só falam caca Mas a gente não consegue Imaginar a narração Sem eles Não consegue Tem certas narrações Que acho que Nunca teriam sido Nunca teriam sido As mesmas Sem eles Cara, eu não diria Entre elas Falar caca Eles alternam A genialidade De ambos No microfone Com pérolas Sim E pérolas Tem de monte Uma das características Do Murray Walker É E isso Todo mundo No paddock Diz É a conduta Cortese Atenciosa Que ele Cratava Todo mundo Inclusive Nos pilotos Ele não falava Mal de pilotos No No grid Aliás Isso devia ser Uma lição Para todos Nós Que lidamos Com o Sport Motor É Não ficar Falando mal De piloto Porque todos Eles no limite Correm melhor Que a gente Né Tirando o povo Os kart Mania Tirando o Yuji Tirando o Yuji Cara Melhor que eu Ele é com certeza De bicicleta Não sei Mas correndo De carro Com certeza Inclusive Ele foi criticado Na época Daquela batida Do Schumacher Com o Yuji Em 94 Ele se absteve De descer Além Alguém Pessoas Murray Walker Nosso personagem Da semana Cara É Aquela Né Rodrigo A gente O que eu falei A gente não consegue Imaginar As As corridas Algumas Nerações Corridas Sem o Murray Walker Né Tudo bem Que a gente Só tem contato Com as Nerações De Murray Walker Graças ao Youtube Mas tipo São Icônicas Né Eles Go 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 Ele tinha Ele tinha Essa Essa Ele tem Essa chamada Ele tinha Ele Ela Era Era sensacional Cara Sensacional Era divertido Ver as corridas Com ele Ele e o Ele Quase sempre Pareando com O James Hunt E era uma coisa Era até Uma coisa Até Era O Murray Walker Sendo Era melhor Teve Teve Épica Que ele Fez Com o Moss Também Que era Boa Não Tipo assim O Murray Walker Com o Hunt Tipo assim Era o Walker Sendo educado Levando Levando a narração De boa E o Hunt Descendo Cacete Né Mas É O Walker É um Narrador Icônico Cara É alguém Que eu gostaria De poder ter Assim Não Não Eu queria Poder ter Comprado Mais coisa Dele Entendeu E de brinde Até Catar o link Aqui E mandar Na Fanpage Do Bandeirada O Ele no comercial Da Pizza Hut Com Damon Hill Cara É muito sarro É muito sarro É simplesmente Sensacional Carlos Matins Não Murray Walker Fala o que De Murray Walker Cara É o ícone É o Supra sumo É Seria assim Vamos colocar Murray Walker Até pra Fórmula 1 Eles mesmo Não Não devem Negar Murray Walker Galvão Bueno Porque Ele que fez Alavancar Aqui no Brasil E o Brasil Ainda assim Mesmo Hoje 2000 É o Principal mercado Da Fórmula 1 E é o Galvão Que carrega Grande parte Das provas Não todas As atuais Deu aquela Alavancada No meio Dos 80 Até 90 E o Restante Muita gente Pega A narração Do Walker E Fica É Bessa Fica Aquela coisa Assim O olho Brilhando Sem querer Piscar E o ouvido Atento Sabe É Bem aventurados Os ingleses Que tinham A cada Quinta A chance De ver Ele Acompanhar Ele Nas corridas Sensacional Só pra dizer Que ele tem Duas Rapidinho Só pra dizer Que ele tem Duas Biografias Uma lançada Em 2002 E outra Em 2011 E ele é Casado com Elizabeth Desde 59 E não tem Filhos Galvão Bueno Postou Se falar Do Galvão Bueno Ele postou Ele não O Reginaldo Leme Postou uma foto Não Foi o Galvão mesmo Deles em Paul Ricard Calor do cão Eles na arquibancada Servindo de De monitor E o Murray Walker Só de Short Short Esse shortinho De jogador de futebol Que era moda Nos anos 80 Ele sabe Que é a melhor parte De tudo isso 96 anos E contando E contando A gente precisava Mencionar o Murray Walker Com ele vivo ainda E contando E bem Isso que eu acho sensacional Tipo assim Tá aposentado Mas ele tá bem Ele tá muito bem De saúde Hoje em dia Estaria Estaria Vez ou outra Ele aparece Desde 2005 Ele aparece No Canal 4 E no Sky Sports Canal 4 Lá da 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 Grã-Bretanha Ele aparece Sim De vez em quando No Canal 4 E posso comparar Comparar mais porcamente Se fosse Dia que tivesse A chance Vamos colocar Murray Walker Aqui versão brasileira Rodrigo Vilela James Hunt Eric Von Draxler Por falar em descer O sarrafo Nos pilotos No próximo bloco A gente vai tocar Num assunto Que quase rendeu Um pouco disso Mas vamos Pro intervalo Gente Bora Vamos lá então Vamos pro intervalo Fazendo aquela pausa Daqui a pouquinho Último bloco A gente já volta Tchau 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 Tchau